Sejam todos bem-vindos ao canal Café Gamer, e eu volto aqui com mais um jogo feito em RPG Maker. O software dessa vez foi o VxAce, e é curioso que a maioria dos vídeos que eu venho trazendo aqui de jogos feitos em RPG Maker foram feitos no VxAce. Eu acho que o VxAce ainda é o RPG Maker mais utilizado, não tenho um parâmetro, mas pelo que eu vejo dos projetos, acho que o VxAce está na frente ainda. A começar pela tela de título, ela está um pouquinho estática demais, talvez. Eu sei que não é tão simples criar uma tela de título que realmente tenha movimento e tal, mas eu acredito que aqui falte talvez um posicionamento diferente das letras, ou mesmo, sei lá, uma imagem que mostre algo, que traga algo. Aqui eu não estou recebendo informação nenhuma, eu estou vendo uma montanha e um céu com estrelas e o título do jogo. O título do jogo eu já sabia, então eu sinto falta disso, de receber a informação logo na tela de título. Onde é que eu estou me metendo? Eu preciso saber aqui. Eu reparei que a imagem não está bem enquadrada, ela é só um quadrado, então é bom dar uma olhada lá no RPG Maker para saber qual a resolução vocês estão usando, e daí vocês coloquem a imagem sempre conforme a resolução do projeto de vocês. Eu não sei dizer qual é a resolução padrão do VxAce, mas deve ter um padrão, tá? Bom, então bora começar. Os dados sobre o jogo estão aqui na descrição, assim como o link para jogar ele. Para ajustar o tamanho da tela, pressione F5 e ou F6, beleza? Já fiz isso? Ryossel, 17 anos atrás. O mapeamento está relativamente legal, sinto que essas paredes estão um pouquinho vazias. De repente dá para dar uma melhoradinha aqui, mas está legal, está legal. Cairon, você precisa se afastar do clã, agora que teremos um filho. Não posso deixar de proteger Ryossel. Como é que lê Ryossel, 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 não sei. Essas pessoas não tem quem as protejam. Elas precisam de um guardião. Caramba, muito guardião esse cara. Mas nosso filho precisará de um pai, e você vai morrer, seu inútil. Eu serei um guardião, serei pai e guardião. Eu serei um, serei pai e guardião. Posso fazer isso, Meridia? Está confuso isso aqui, está confuso. Tenho medo que algo te aconteça, ó meu amado. Não vai, mas se acontecer, eu morrerei. E sei que vai conseguir cuidar de nosso filho. Ah, fácil, né? Vamos fazer filho aí, para a guerra morrer, para a mulher se virar. Não é assim que funciona não, hein? Por favor, Cairo. Por que eu estou usando o mouse aqui na frente da tela? Não sei. Aquele que ajuda os outros, simplesmente porque deveria ajudar, é porque... Você não me enganou. Não, já era, não consegui ler. Melhor o tempo aí. O homem que não conhece a dor, não conhece a ternura da humanidade. Rousseau. Quem é Rousseau? Não sei. A humanidade não se divide em heróis e tiranos. As suas paixões, boas e más, foram lidadas pela sociedade, não pela natureza. Charles Chaplin. Vocês viram que está meio que passando muito rápido, né? Dá para dar uma melhorada aí na velocidade. Um projeto de Calvin Senna. Hoje, na sessão da tarde. Desculpa. Empolguei. Então, Mestre Doco. Acabou de passar uma borboleta por dentro da minha cabeça. Eu estava esperando, Cairo. Me perdoe pela demora, Mestre Saru. Saru é um personagem do Star Trek Discovery, que é uma série do Netflix. É o Mestre Saru? O Calvin conhece o Saru? Não sei, mas eu estou comentando. Referências. Teve algum problema? Sim, Meridia. Quer que eu deixe o clã. Ela teme que algo te aconteça? Sim. Meridia te ama, Cairo. É compreensível que ela se preocupe. Tenho pensado em algo esses dias. O que, Cairo? Por que essa cachoeira não faz barulho enquanto nos aproximamos dela? É muito estranho. É como se a água não existisse. É tudo uma imaginação. Coloca barulho nessa cachoeira, pelo amor de Deus. Ezequiel. Cada dia está mais forte. Ezequiel fez sua escolha, Cairo. Cedo ou tarde, ele pagará por ela. Temo pela vida do meu filho. Não se preocupe tanto, Cairo. Essa criança será forte como um pai. Eu mesmo tive dezoito filhos e não creio nenhum. Disse disso eu tenho certeza. É o que eu mais espero, mestre Saru. Dias atuais. Dezessete anos depois, no caso. Porque aquilo ali era dezessete anos antes. Então agora nós somos o personagem. Estamos na mesma casa que estávamos antes. Nós temos um irmão, aparentemente. Mas o nosso irmão não escovou os cabelos antes de ir para a cozinha. Beleza, eu me chamo Kashi. E eu tenho 585 de HP e 90 de MP. Já vemos aqui que o MP não foi alterado. Acho que 90 é o padrão da RPG Maker. Tá, não tenho nenhum item. Não tenho nenhuma habilidade. Eu acho que eu sinto falta de o personagem ter alguma coisa no começo do jogo. Sei lá, tipo... Meu Deus. Eu acordei e não tenho nada na minha vida. Eu tenho só um save game. Então o que eu posso fazer? Tá, deixa eu ver se eu tenho algo no meu armário. Nada. Sei lá. Acho que... Né? Podia ter alguma coisa. Qualquer coisa. Sério. Bom dia, filho. Então a mulher com os cabelos bagunçados era, na verdade, a minha mãe? A Karen estava te procurando. Bom dia, mãe. Obrigado por avisar. Vou atrás dela. Tudo bem, mas volte logo. Pois preciso que venda nossas frutas hoje. Tudo bem, mãe. Preciso procurar a Karen. Por quê? Por quê? Vai ajudar tua mãe primeiro, rapaz. Tá, deixa eu... Eu acho esses... Esses sprites do... Fechizeis bem legais. Apesar de que eu imagino que se ele esticar aquele braço ali dele, ó... Vocês estão vendo que o braço dele, ele faz uma curva, né? Assim, tipo... Se esticar o braço, ele vira tipo um macaco. Ele anda no chão. E a personagem da mãe dele parece muito um homem. Beleza, estou em Reossel. As árvores quadradas... Eu tô avaliando mais coisas. Talvez alguns de vocês digam... Nossa, mas tu tá reclamando de cada detalhe, assim... Que merda, Deus do céu. Pra que que tu faz isso? Mas eu acho que aos poucos nós estamos chegando em um... Em um possível... Uma possível evolução do RPG Maker. Como se... Aos poucos eu sentisse... É coisa minha. Talvez não faça sentido pra vocês. Que realmente a gente tá conseguindo ter jogos melhores. A média, assim, que eu vejo dos projetos tá melhorando. Então eu acho que talvez vocês tenham o projeto de vocês lá. E vocês não sabem bem como melhorar alguns aspectos de mapeamento. Alguns detalhes de enredo e por aí vai. Então eu vou tentando comentar cada detalhe. Talvez não sirva pra ti, que acha que o detalhe não serve pra nada. Mas... Pode ser que alguém seja ajudado por isso e só esse simples fato já é algo bom. Preciso falar com a carinha. Tá. Essa casa aqui... Eu confesso que eu não sei se esse sprite aqui é pra isso. Mas eu acho que ele não combina com a parede. Olha, ele parece que tá deitado aqui. Isso aqui parece mais uma ponte do que uma escada. Sei lá. Do que uma escada, do que uma parede. Outro detalhe que eu vejo acontecer bastante. Que aqui tá acontecendo é o tamanho da casa... Da sombra, ó. A sombra precisa sempre estar do mesmo tamanho que o telhado. Mas ele precisa tá aqui na frente. Porque a casa, na verdade, ela não vai até aqui assim, ó. Ela vai até, tipo, aqui assim. Porque a casa é um cubo, né. Então aqui tem uma lateral. E ela não chega aí lá atrás. E daí como não pega... Na verdade não tem casa lá atrás, não pegaria a sombra ali. Então, bora lá. Acho que eu já cheguei em muita coisinha. Já falei sobre muita coisa. Mas eu gostei do início do jogo, tá? Tá bem interessante o fato de que a gente tem uma cutscene acontecendo. Não é só um monte de texto jogado. É rápido. Eu nem senti passar essa introdução. Isso pegou muito mal. Mas tudo bem. E... E foi divertido. Fiquei nervoso. Foi divertido o fato de que a gente tem uma introdução ao mundo do jogo. E ao mesmo tempo ao nosso personagem. E a gente aparece aqui sem saber o que que tá acontecendo, né. Oi, Kim. Oi, Kim. Você viu a sua irmã? Oi, Kashi. Vi sim. Ela foi para o mercado. Estava te procurando. Obrigado, Kim. Por nada. Preciso ir ao mercado. Tá, o mercado imagino eu que seja esse lugar com uma moeda e o telhado do Brasil. Karim. Será que é a Karim do Harvest Moon? Oi, Kashi. Estava te procurando. É, eu sei. Por que esse mercado tem um balcão tão grande, hein? Por que, Karim? Como por quê? Você esqueceu? É, claro que não. É claro que hoje... Eu diria simplesmente... Eu a recém comecei a jogar. Não sei do que você tá falando. Mas como eu estou no papel do personagem. Eu vou dizer simplesmente... Eu não lembro. Você me prometeu que iríamos no bosque. Era óbvio. Eu me esqueci, Karim. Desculpe. Você sempre faz isso? A gente vai. Claro que ele sempre faz. Toda vez que alguém joga e chega aqui, essa pessoa não sabe o que ela quer. Daí fala que não lembra. Daí dá isso aí. Sempre faz a mesma coisa. Não vou poder. Preciso vender as frutas da plantação. Eu posso te ajudar? O que acha? A gente acaba e vamos... A gente acaba... Ficou meio ruim. Tipo, acabamos é mais legal. Quando acabarmos, vamos para o bosque. Ou acabamos e vamos para o bosque. Assim que terminarmos, vamos para o bosque. Mas a gente acaba e vamos é complicado. Você quer que... Me ajudar mesmo? Você quer me ajudar mesmo depois de eu esquecer que marquei com você de irmos para o bosque e esqueci as vírgulas? É claro, Cache. Não é porque você se esqueceu que eu vou deixar de te ajudar. Beleza? Puxa, ela é mesmo incrível. E eu estou muito apaixonado. Então, Cache, vamos? Vamos sim, cara. Então vamos. Eu aconselho muito que eu não lembro de cabeça, tá? Então essa é aquela dica que, tipo, eu dou para vocês fazerem porque eu faço. Toda vez que vocês forem usar o porquê, até que vocês decorem o porquê com circunflexo, porquê ser circunflexo, porquê ser separado. Eu vou deixar aqui na tela até a diferença deles, tá? Toda vez que vocês forem usar eles, procurem pesquisar ou pegar uma referência, anotem em algum lugar, para ter certeza de qual é qual. Eu tenho uma memória péssima para português. Eu odeio escrever certo. Tipo, eu gosto muito de escrever, mas eu não consigo escrever certo. É um mau hábito. Então, toda vez que eu chego num porquê, eu me pergunto, e agora, qual desses porquês é o porquê que eu tenho que usar aqui? E porquê que eu tenho que usar esse porquê aqui? E daí eu vou lá e pesquiso. E daí eu sei qual é o porquê exato. E daí eu descubro. Eu não sei se os porquês aqui estão certos ou se estão errados. Eu não sei porquê que eu não sei disso. Mas se estiverem certos, eu ainda acho que vale como dica quando vocês estiverem escrevendo. Porque mesmo que vocês joguem o texto todo num corretor, tem certas coisas que ele não vai corrigir, tá? Não sei porquê. Preciso falar com a Kim antes de irmos, Caxi. Tudo bem, Karim. A Kim parece que, tipo, ela mora na rua. Ela é... parece abandonada, coitada. Vocês se encontraram? Sim, ele foi até o mercado me procurar. Você comprou as coisas que faltavam, Karim? Comprei o que pude. Depois falamos disso. Ah, nosso pai vai estar no pub bebendo de novo. Nossa, ela realmente é uma criança abandonada de rua. Eu sei. É melhor você ficar longe de lá. Você sabe o porquê, Kim. Esse porquê eu acho que tá certo, mas não precisa ser mais cru, né? Eu sei. O pai delas deve maltratá-las. Quando está bêbado, é melhor eu pedir que a Kim fique em casa. Está na hora do almoço. Que tal irmos para casa? Podemos comer lá. Seria muito legal. Podemos, Karim? Não queremos incomodar, Caxi. Para de besteira, Karim. É uma forma de retribuir a ajuda que você vai me dar. Precisamos comer antes de irmos ao bosque. Vocês vão ao bosque sozinhos? Que casal lindo! Pare com isso, Kim. Você me mata de vergonha. Eu acho que nos momentos de pensamento do personagem... Até por alguns motivos, tá? Que eu reparei que quando tá assim, essa tela escurecida aqui é porque o personagem tá pensando, tá? Então quando mostrar isso, talvez puxe o texto lá pra cima. Porque daí a gente vai ter um dinamismo. Tipo, a gente tá lendo aqui, lendo, lendo... Opa! Lá em cima. O jogador vai dar uma acordada quando isso acontecer. E segundos realmente pra separar pro jogador entender mais só. Pensamento, texto, pensamento, texto. Porque às vezes eu tô lendo aqui e eu tô vendo só as letras. Não tô prestando atenção no redor. Daí quando vem um pensamento, eu... Nossa, mas por que ele falou isso pra ela? Mas ele tava só pensando, entendeu? Então acho que é interessante fazer essa jogada. É melhor irmos andando. Sim, vamos! Aqui me mata de vergonha. Mais um pensamento de jogar essa lá pra cima. Vamos! E aí, guri? Bom dia. Tem muitas histórias, garoto. Só não me lembro delas. Eu não gostei muito desse... Barulho toda vez que a gente conversa. Parece que a gente ganhou alguma coisa, sei lá. Você tá trancado? Não deveria abrir a porta da casa dos outros assim? Obrigado. Tá certo. Muito bom. O caixa é melhor a gente... Eita. Bem... Mas eu só queria tomar uma cerveja. Aqui as casas com um tile só de altura Fica muito encostado ali o teto. Eu sei que o ideal era tipo um tile meio Pra ficar mais bonito. Mas como dois tiles fica muito, muito... Um tile, aliás, fica muito, muito encostado. Fica estranho. Tipo, a casa tem a altura do personagem. Então, o ideal é fazer mesmo com dois tiles. Que nem aqui, ó. Tem dois tiles, só que obviamente são dois andares. E essa casa aqui, ela tem a mesma altura que essa aqui. E essa aqui não tem dois andares. Então, tomar mais cuidado com isso. Outra coisa é a questão do piso aqui. Colocar mais algumas plantinhas, né. Deixar uma natureza viva aqui. Eu acho que fica um pouquinho melhor do que deixar só terra, terra, terra. E por último, não menos importante, Aqui atrás tá aparecendo esse restinho de grama. Talvez seja um problema. Afinal de contas, o ideal aqui é mapear com shift. Assim a casinha vai ficar acima. Não sei se isso funciona no VX Ace. Mas a princípio eu acho que funciona. Então, bora lá comer que eu quero saber um pouquinho da história. Tô enrolando demais. Trouxe a mulherada aí, mamãe. Comer tudo aqui. Acabar com a boia da casa. Ui, mãe. Trouxe as meninas pra almoçarem com a gente. Oi, cachê. Oi, meninas. Podem ficar à vontade. Obrigadinho. Obrigada. Obrigado. Depois do almoço. Estava muito bom, mãe. Estava mesmo. E todo mundo já lavou a louça. Não ficou nenhum prato aqui. Nem comida, nem nada. Nossa, mãe. Você é muito rápida. Nunca comi tanto na minha vida. Claro, você repetiu três vezes. Como pode caber tanta comida em uma criança dessa idade? Não tem problema, Karen. Ela pode comer quanto quiser. Ouviu, Karen? Vocês duas são muito engraçadas. Mãe. Eu acho que o sprite dela e dele e da mãe dela ficou bem parecido. E eu gostei disso, mas por vezes eu acho que é a mãe dele falando. Mãe, a Karen vai me ajudar nas vendas. A Kim pode ficar aqui? É claro que pode. Eba. Muito obrigado por cuidar dela. A Karen não quer que eu atrapalhe o encontro deles. Kim, já disse pra você parar com isso. O caixa está certo. Vocês duas são muito engraçadas. Que vergonha. Bom, já podemos ir, Karen. Tudo bem. Filho, pegue as frutas no depósito. Preciso que venha andar todas, por favor. Tudo bem, mãe. Vamos, Karen. Um de raios é o depósito. Ah, deve ser aquele lá do lado. Achei que era o dragão atacar a cidade. Acabei, Meridia. Nossa pequena horta está pronta. Ficou muito bom, Kairon. Quando criança, meu pai me ensinou tudo o que sei sobre agricultura. Pretendo ensinar nosso filho também. Seria incrível, mas essa aí não é a mesma mulher que aquela lá. Estou doida para saber se é um menino ou uma menina. Tenho certeza que será um menino. Se for um menino, você vai ensinar a batalhar também. Meridia, vou ensinar isso independentemente do sexo. Nosso filho será um guerreiro. Independente ou independentemente? Acho que independente do sexo. De onde é que eu tirei a palavra independentemente? Desculpa. Kairon. Tá, mas é... Agora eu fiquei em dúvida. Muita dúvida. Tipo... O nome da mãe dele é qual? Eu não sei o nome da mãe dele. Não sei se é a mesma pessoa. Não sei se ele é filho dela. Se ela é mãe dele. Ah, eu podia colher aqui as flores. Fruta. Essa aí é mais legal. Peguei as frutas da caixa. Pegou 20 frutos. Legal. As frutas somem. Nossa, eles têm um depósito e tanto, hein? Tá aí. Onde eu vendo as frutas? Vou vender aqui. Ah, fruta aí é tomate. Muito bem. Eu vim vender minhas frutas. Só quero 5 de suas frutas hoje, caixa. Mas o senhor sempre compra tudo. As vendas estão fracas, caixa. Desculpa. Tudo bem. Obrigado por comprar. E agora, caixa, não temos mais pra quem vender. As pessoas da cidade estão falindo. Ninguém mais tem dinheiro. Sim, meu pai já perdeu todo o dinheiro que tinha. Todos estão perdendo. Karen, se fôssemos para a capital, poderíamos vender lá e até juntar mais dinheiro. Mas nós nunca saímos da cidade, caixa. Sempre tem uma primeira vez. Precisamos tentar. Você tem razão. Precisamos tentar. Vamos avisar nossos pais e vamos? Meu pai não vai deixar. Caxi tem medo de deixar a Kim sozinho com ele. Ela pode ficar com a minha mãe. Seu pai não precisa saber. Provavelmente meu pai vai dormir fora de novo. Ele nem vai perceber que sumimos. Perfeito. Podemos ir, então? Sim, podemos. Acho que as conversas estão interessantes. Estão dentro do contexto. Mas acho que ela está um pouquinho longa. Apesar de que não é tanto. Eu acho que é mais impressão. Mãe, a dona do mercado não quis comprar todas as frutas. Tudo bem, filho. Você fez o que pôde. Nossa, ela disse. Vai lá e venda tudo! Daí ele disse. Eu não consegui ela. Tá bom. Mimado. Ainda não, mãe. Eu e a Karen vamos para a capital. Iremos vender lá e conseguir mais dinheiro. Mas é muito longe. Isso está quase escurecendo. Não tem problema, mãe. Só precisamos que cuide da Kim. Claro que eu cuido, mas tenha cuidado, por favor. Obrigado por cuidar dela. Se comporte, Kim. E obedeça a ela. Pode deixar. Boa sorte. Obrigado. Filho, antes de irem. Vou preparar duas mochilas para vocês. Vou colocar a velha barraca de acampamento do seu pai, caso precisem. Obrigado, mãe. Mochilas prontas. Obrigado, mãe. Até. Até, meu filho. Eu coloquei alguns pães na mochila para vocês. Obrigado, mãe. Até. Tchau, Karim. Tchau, Kashi. Tchau, Kim. Obrigado por cuidar dela. Mãe de Kashi, até. Até, Karim. Eu acho que sobre as frutas, tá? Eu gostei do conceito de que ele vai vender as frutas e tal. Mas eu acho que ao invés de simplesmente chamar de frutas aqui, colocar o nome ali, pode chamar de saca de fruta. Então digamos que o personagem está carregando 15 sacos de fruta. 15 pacotes. Ou algo assim. Porque se não ele foi lá e, tipo, vendeu 5. 5 tomates cabe na mão de uma pessoa. Toma 5 tomates. Quanto que ele vai pagar por 5 tomates? 2 moedas de ouro. Então, acho que... Pra valer, tipo, o esforço de viajar até outro lugar e tal. Acho que faz mais sentido... Precisa ir pra capitão. Chamar essa fruta de outra maneira. De repente dá até pra colocar um burrinho aqui no grupo junto e dizer que eles vão levar num burrinho ou um carrinho seguindo eles. Sei lá. Nossa, eu não posso nem sair daqui. Nossa! Muito restrito. Acho que é mais fácil, né? Bloquear com... Com árvores, né? Em vez de não deixar o personagem nem pisar pro lado. Mas o que é isso? O que é isso? Mas o que é isso? Alguém cavou esse buraco e bloqueou o caminho. Lá na frente tem outro. Mas por quê? Não sei. Vamos por outro caminho, Cachi. Nossa, um buraco. Um buraco. Mas, nossa, cheio de buraco, hein? Muitos buracos. Aqui eu já gostei. Eu tinha comentado que o título não conta muitas coisas, né? Tipo, não passa uma história. Mas aqui meio que eu gostei desse detalhe de ter vários buracos e tal. Ouvi isso, Cachi. Ouvi, mas de onde você tá vindo? Vou lá na frente. Corre! Você tá vendo de trás dessas árvores, Cachi. Ali. Vamos ver, Cachi. Alguém me ajuda? Chegamos. Vamos nos ajudar. Graças a Deus, estou aqui embaixo. O que faremos, Cachi? Eu caí também. Vocês estão bem? Acho que não. O que aconteceu? Vocês caíram no mesmo buraco que eu. Nosso peso fez a terra ao redor desmoronar. Agora estamos nos três pesos. Deve ter algum jeito de sairmos daqui. Já estou preso aqui há três dias. Por sorte, vaza um pouco de água naquela rachadura. A água que vaza é do rio. Se usarmos a sua pá para abrir mais a rachadura, vai inundar esse buraco e podemos boiar até a superfície. Essa ideia é maluca? Mas pode funcionar. É a nossa única chance. Preciso funcionar. Nossa, é muito maluca essa ideia. É muito maluca mesmo. Tipo, é garantido que a gente vai morrer. Vamos morrer. Ó, legal. Isso de pegar a palha e ativar algo. Nossa, deu certo. Nem vi água passando. Podia usar uma animação, né? Você estava certo, Cachi. Estava mesmo. Obrigado. Não façam isso se vocês caírem em um buraco. Pelo amor de Deus. Não enxam ele da água. Não foi nada, sou o Cachi. Prazer. Prazer, só a carinha. Eu sou o Mindo e o prazer é todo meu. Ou seja, aliás, não caiam em um buraco, tá? Não façam isso. Você disse que estava lá há três dias. De onde você é? Você é quem fez todos esses buracos? Vocês devem ter muitas perguntas. Eu prometo responder todas. Mas antes, preciso achar um lugar para ficar. Logo vai anoitecer. Você quer comer tomates? Comprar tomates? Aliás, temos uma barraca. Podemos acampar aqui. Depois do que aconteceu, eu acho perigoso, Cachi. Ela tem razão. Eu sei onde tem uma casa abandonada logo à frente. Podemos passar a noite lá. O que acha? Tem certeza de que é abandonada? Tem sim. Parece perigoso. Fique tranquila, carinha. Não vai nos acontecer nada. O que você está dizendo? Então vamos. Eu mostro o caminho. Por que eu vou caminhar até uma casa abandonada se a casa da minha mãe ande aqui a uma quadra de distância? Isso de não conseguir andar, explorar, eu não gosto. Confesso que eu não gosto. Não sei se é uma opinião minha ou se isso realmente não é legal. Eu acho que a gente tem que ter direito de andar, explorar, ir e voltar. Até entendo que a gameplay às vezes obriga que tu não volte em um ponto, mas não poder sair da estradinha. Acho que já é exagero. Tipo, é muito controle de onde o jogador pode ir. Chegamos. Essa casa fica mais longe que a casa da minha mãe. Ela é muito grande. É mesmo. Vamos entrar. Esse personagem anda com as mãos no bolso. Ele está usando tipo um canguru, uma roupa contemporânea em um jogo medieval. Nossa, parece muito assustante. Procure o melhor cômodo para dormir. É, acho que o que tem camas, talvez. Camas improvisadas. Outras pessoas dormiram aqui. E se eles voltarem? Não vão voltar. Não vão voltar. Eu tenho certeza. Como tem tanta certeza? Porque eu já ajudei a fazer... Eu ajudei a fazer essas camas. E as pessoas que me ajudaram não voltarão mais para cá. Isso tem a ver com os buracos? Sim. Na minha cidade surgiu um boato que o tesouro havia sido escondido na floresta de Rossel. Então muitos de nós viemos atrás para procurar. E fizeram todos aqueles buracos? Fizemos. Tínhamos a noção de que estávamos destruindo a floresta. Mas combinamos que usaríamos parte do valor do tesouro para arrumar o local. Mas se vocês eram em muitos, por que você está sozinho? Quando se passou muitos dias, as pessoas começaram a desistir de procurar. Até que foram todas embora. E por que você não foi? Porque eu caí no buraco sua... Com mim. Porque eu não achei certo deixar a floresta daquele jeito. Então eu continuei a procurar. E quando achasse, ele ia cumprir o que havíamos combinado. Sinto muito pelo que aconteceu. É, ele não achou justo deixar a floresta daquele jeito. Ele queria um tesouro só para ele. Você mora muito longe? Moro na capital. É para onde estamos indo. O que vão fazer lá? Vamos arrumar o dinheiro para nossas famílias. Nossa cidade está falindo. Ninguém tem dinheiro. Estamos perdendo tudo. Por sorte, meu pai, antes de morrer, fez uma pequena plantação no nosso terreno. Então eu e minha mãe continuamos a plantar e vendemos o que colhemos. Meu pai tem um hotel, mas por falta de viajantes, ele foi obrigado a fechar. Sinto muito. Sinto muito? Vocês podem ficar na minha casa. O tempo que precisarem. Muito obrigado, Mindo. É o mínimo que posso fazer. Depois de me assalvarem. Mindo, você disse que estava naquele buraco há três dias. O que tem comido? Por sorte, tinha comigo alguns suprimentos, mas acabaram hoje. De manhã. Estou faminto. Nossa, ainda bem que minha mãe colocou alguns pães nas nossas mochilas. Nossa, é muito texto. Sim, sua mãe é incrível, Kashi. Vamos comer e depois dormir. Temos um dia longo. Tipo, é isso que eu mencionei antes. Se tivesse alguns textos pulando, talvez. Ou se tivesse uma animação, tipo dar um texto, ele se posiciona. Acho que seria melhor. Dia seguinte. Bom dia, pessoal. Bom dia, Kashi. Bom dia, Mindo. Bom dia, galera. Claro, ele é super cavalheiro, né? Tem um estranho ali que ficou dormindo do lado da guria. E ele nem pra se deitar no meio pra proteger ela. Vamos andando. A capital fica ao sul. Cadê o resto da ponte? Quando vim pra cá, ela estava inteira. E quanto tempo faz isso? Alguns meses. Fiquei muito tempo sem voltar pra casa. Tinha um monte de gente na floresta há meses, já cavando buracos e procurando tesouro. E ninguém da cidade percebeu? Eu acho que não faz sentido, não. Então, talvez deixe esses buracos, essas escavações aqui mais longe da cidade. Ou sei lá, mas acho que fica muito estranho desse jeito. Eu acho que a melhor opção, já que esse é o enredo e precisa ser assim, é deixar isso longe da cidade. Tipo, ah, é no caminho da cidade? É, mas é longe. Tipo, o pessoal não vai até lá. Mas do jeito que tá aqui é muito, sei lá, o povo é muito pitolado naquela cidade. Muito alienado e não enxerga nem o que tá acontecendo ali fora. E acho que nesse ponto aqui do jogo já deveria ter tido uma batalha ou duas, tá? Eu acho que as batalhas, encontros aleatórios, se é que é por encontros aleatórios, já deveriam ter acontecido. Porque até o momento que eu tô vendo é conversa e caminhar. Não tem, tipo, uma direção que eu vou seguir. Pelo que aparenta no jogo, vai ser um RPG com batalhas. Mas até agora eu não sei o que eu tô jogando aqui. Alguns meses fiquei muito tempo sem voltar pra casa. Acho que estou entendendo agora. Mendo, existe outro caminho para a capital? Infelizmente não. Na verdade, com exceção de Alexandria, esse é o único caminho para qualquer outro lugar, pois estamos cercados por florestas e rios. Agora tenho certeza. O motivo pelo qual a nossa cidade não tem viajantes e nem comércio é porque... O único caminho até ela está bloqueado. Faz sentido, Cache. Provavelmente. Alexandria está na mesma situação. Precisamos reconstruir essa ponte. Vamos para Alexandria conseguir ajuda. Vamos. E será que eu vou encontrar o Rick? E o pessoal deu algo que entende? Cheguei, Alexandria. E por que eu não vendo os tomates aqui? Bom dia, jovem. Bom dia, Céu Caixa. Cadê? Vamos, Alexandria. Cidade de Comarizão. Por que eu não vim vender aqui? Vocês não sabem se conseguimos construir uma ponte. Isso é uma pena. Nossa, não tem uma cidade inteira e ninguém sabe jogar um pedaço de pau e fazer ele prender do outro lado do rio. Não conseguimos arrumar a ponte. Espero que consiga. A nossa cidade depende de vocês. Vamos conseguir. Venha até a minha casa. Darei o que vocês... Ah, tá. Vamos lá na casa do velho. Sem rolho. Nossa, velho é muito... Tá. Esse aqui é o Mutano. Esse aqui é a Sailor Moon? Sailor Moon não. A Sakura Card Capital. Não leva nada. O RPG Maker tem uma pequena aceleração quando tu segura a tecla A. Mas eu acho que... O MV. Eu acho que o VXZ, se não. Vamos roubar os pães do cara e sair correndo. Eu encontrei um velho e ele tá me levando pro porão dele que tem cheio de armas, bebida e armaduras. E um baú falante. Olá, pessoal. Tudo bem? Como vocês vão? Esse... Esse... Que lugar é esse? Esse era o refúgio dos quatro gordiões. Eu conheço esse velho. Quatro gordiões? Era o nome do clã dos meus amigos e eu... Que meus amigos e eu tínhamos. Quando jovens. Quatro pessoas num clã. Era tipo um grupinho. Um clube do bolinho. Não era um clã. As armaduras eram nossas. Qual era a sua? Essa da esquerda. Desculpe, mas por que o senhor está parado em frente a essa armadura? Porque essa era do meu melhor amigo. Vocês juntos me fizeram lembrar do meu passado. Sinto muito. Não sinta, Kashi. De qualquer forma, estou feliz por ver vocês. Chega de conversar. Ele sabe, meu irmão. Naquele baú tem algumas ferramentas e um machado antigo. Vocês podem ficar com ele. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço pelo que estão prestes a fazer. Faremos o nosso melhor. Muito obrigado. Até logo. Obrigado, senhor. Até logo, crianças. É legal consertar pontes. Eu gosto. Pegou o machado. Agora o baú parou de conversar. O baú não fala mais comigo. O baú ignorante. Apareça já na ponte, já. Não. Tem certeza disso, Meridia? Sim, Saru. Agora que Cairon se foi, não quero mais fazer parte do clã. Sinto muito. É uma pena que eu não queira continuar. Preciso proteger o Kashi. Quando o Kashi, ele saberá a verdade? Nunca. Não posso correr esse risco. Meridia. A criança precisa saber a verdade. Ele é um guerreiro como o pai. Ele precisa ser treinado? Não. Ele será uma criança normal. Defina a criança normal. Como todas as outras. Pobre criança. Terá a infância que os pais não puderam ter. Preciso fazer isso por ele. Tudo bem, Meridia. Mas por que seu nome é o nome de uma cidade? Não vou importar nada do seu filho. Espero que fique bem. Saru, preciso pedir algo. Pode ver. Fico longe do Kashi. Não me permita ganhar. Saiba ganhar você, por favor. Como quiser. Coitado. Achei legal a sacada que nessa época ali ele tava com uns machucados no olho e em fachada. E agora ele tem um tapa ouro. Gostei. Tá, vamos consertar a ponte. Eu tenho as coisas pra consertar a ponte. Tipo, eles tinham a ferramenta pra consertar a ponte. Eu preciso cortar a árvore. Vamos lá. Equipe machado em equipamentos. Beleza. Posso cortar a árvore. Não, não é aqui. Eu não sei. Equipar a fachada. Equipei machado. Agora vamos lá cortar a árvore. Consegui. Isso. Ele disse que pode ser que eu tenha em casa. Eu vou ter que voltar em casa. Por que que eu tava dormindo na rua se eu podia voltar em casa? Por que que eu dormi na rua se eu tinha uma barraca? Por que que eu dormi na rua? Nada faz sentido. Tava soltada. Toda a volta. Caminha, caminha, caminha. É muito perto esses buracos do vilarejo. Tipo, é aqui. A porta. Aqui já é o vilarejo. Ninguém enxergou daqui. O senhor vê. O que que o senhor tá fazendo que não cuida disso e tu também? Até o momento, o único sistema, assim, a única coisa da gameplay que eu tive foi a cortar árvores. Daí a capital já é aqui. Sério? Nossa, é tudo muito, muito perto. Tipo, tem a capital, tem uma cidade ali, outra ali. Por que que não junta tudo e faz uma coisa só? E, tipo, eu não tive nenhuma batalha ainda. Legal, moto, que tá apresentando a cidade. Tá, tela preta. Tava voltando o mapa, meu irmão. Tá. Porque ele não soube me dizer, né? Bom, eu vou encerrando por aqui. O que eu acho que foi um de cortar árvores que eu acho que nem tá mais acessível. Deixa eu testar nas árvores lá do outro lugar. E eu tive muito, muito texto. Eu tenho quase certeza que a maioria dos jogadores que conhecem o jogo ou que fossem jogar e estão dizendo aí, né? Ah, eu já teria desistido do jogo. Porque realmente tem vários fatores a serem analisados. Toma mais cuidado com a questão da lógica. Ah, eu sei que, tipo, a lógica é que se dane pra muitas coisas. Mas, por exemplo, o personagem tem uma linha de visão e... Aqui dá pra, tipo, ver uma cidade da outra. É muito, muito perto tudo. É muito rápido, tipo, e por que que tem essa casa abandonada aqui? Por que que eles dormiram aqui? São muitos porquês. Eu acho que tem que elaborar um pouquinho melhor essa... Essa lógica das coisas. Existem lógicas que podem ser ignoradas. Existem lógicas que não podem. Tipo, o personagem tá carregando há três dias 15 tomates no bolso. Tudo bem, ele não tem nenhuma mochila, mas ninguém liga. Mas o fato de que as coisas são próximas, que eles poderiam ter resolvido as situações de outras maneiras. Porque o que que acontece? Muitas vezes o jogador vai criar uma certa empatia pelo personagem, seja lá por qual motivo for. E ele vai querer que o personagem resolva as coisas da mesma maneira que o jogador iria resolver. Então, eu como jogador, por exemplo, eu não teria trazido a menina pra consertar uma ponte. Eu não teria dormindo aqui, sabendo que eu levo o quê? Um minuto pra chegar até em casa. Eu não teria dormido na casa abandonada. Os NPCs que estavam aqui cavando não estariam cavando sem ninguém saber. Alguém já teria descoberto que essa ponte quebrou. Porque o simples fato de alguém sair aqui de Alexandria e dar uma volta aqui no campo, que é completamente seguro porque não tem monstros, ele já ia enxergar que a ponte quebrou. E alguém ia, sei lá, vir até a capital e vender as coisas, já que não tá conseguindo dinheiro. Afinal de contas, é muito perto. Então, acho que tem que analisar mais alguns detalhes, de repente reformular esse começo aqui, de forma que o jogador seja mais atraído pro jogo. Ele começou bem, os textos foram rolando de forma rápida, passou bem a informação, mas ficou só nisso do texto que acabou se prendendo nisso, e não saiu mais, virou um looping. E chegou a ficar até chato em certas partes. Então é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aproveitado alguma dica aqui. E espero que o jogo venha mais vezes pro canal, conforme eles forem sendo atualizados. O jogo tá muito no começo, então tem muito o que rolar aí. Muito obrigado a todos, um forte abraço, deixa aquele like, se não for inscrito no canal, se inscreve aí. E é isso, fui!